Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas maneiras de realizar uma subtração como essa aqui, 5.000 menos 1.283. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Lá, nessa subtração, 5.000 é o minuendo, 1.283 é o subtraindo e o resultado a gente chama de diferença. Muito bem, a primeira técnica que eu vou ensinar aqui não foi a primeira técnica que eu aprendi, mas eu vejo que hoje é muito utilizada, é a técnica de pedir emprestado. Como é que ela funciona, professor? Muito bem! De onde tem zero aqui, a gente não tira três, a gente tenta pedir emprestado do vizinho. Só que aqui o vizinho é zero, não dá para pedir emprestado daqui, nem daqui. Então a gente começa pegando 1 emprestado daqui. Aqui tem 5, tirando 1, fica 4. O 1 que a gente retirou daqui vale 10 na ordem anterior, só que aqui a gente deixa apenas 9, a gente tira 1 daqui também. O 1 que a gente tira daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem zero, ficaria 10, mas a gente tira 1, aqui fica 9. O 1 que a gente retirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui tinha zero, ficamos com 10. Agora é só fazer assim, 10 tira 3, fica 7. 9 tira 8, fica 1. 9 tira 2, fica 7. 4 tira 1, fica 3. Então a diferença, o resultado é 3.717. Eu acho essa forma um tanto quanto trabalhosa. Você tem que pensar várias vezes em pedir emprestado. Então se for para pedir emprestado, eu prefiro utilizar uma técnica muito parecida com essa daqui, que funciona da seguinte maneira. Observe. Temos aqui a mesma conta e a gente vai começar de maneira semelhante. De onde tem zero, não dá para tirar 3. A gente quer pedir emprestado. Só que em vez de pensar aqui só no vizinho, eu vou pensar nesse grupo de algarismos aqui, formando aqui o 500. Eu vou pensar aqui que eu tenho 500 dezenas. Então eu vou tirar 1 daqui, do 500. Vai ficar quanto? Eu tinha 500 dezenas, tirei 1, ficaram 499 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades, eu coloco bem aqui. Aí o restante funciona da mesma forma. 10 tira 3, fica 7. 9 tira 8, fica 1. 9 tira 2, fica 7. 4 tira 1, fica 3. Então se for para pedir emprestado, eu acho melhor considerar logo o grupo de algarismos aqui como formando um número, né? A gente pega emprestado dali, a gente tira dali e o restante funciona de maneira semelhante ao que a gente já fez. Mas existem outras formas, existem várias formas. Fique atento para mais uma maneira. A forma que eu vou ensinar agora é a primeira forma que eu aprendi e eu acho muito legal. A gente nem precisa ficar riscando aqui o número de cima. a gente faz tudo mesmo com cálculo mental. E de vez em quando eu encontro um aluno que aprende dessa forma aqui também porque os pais ensinam. As escolas hoje preferem ensinar dessas duas maneiras aqui. Mas vamos lá, como é que funciona? Esse método parece que ele é conhecido como compensação. Método da compensação. Veja só. De onde tem 0 a gente não tira 3. Então a gente aumenta 10 aqui. Então em vez de 0, eu vou ter 10. 10 tira 3, fica 7. Como a gente precisou aumentar 10 aqui, a gente aumenta 1 bem aqui. Então em vez de 8, eu vou pensar em 9. De onde tem 0, eu não tiro 9. Então eu aumento 10 aqui. 10 menos 9 é igual a 1. Como eu precisei aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui. Então em vez de 2, eu vou pensar em 3. De onde tem 0, eu não tiro 3. Eu aumento 10 aqui. 10 tira 3, fica 7. Como eu precisei aumentar 10 aqui, para compensar, eu aumento 1 aqui. Então em vez de 1, eu vou pensar no 2. 5 tira 2, fica 3. Para quem já sabe utilizar esse método, esses outros dois aqui parecem muito trabalhosos, porque você tem que ficar riscando e pedindo emprestado. Esse método aqui permite que a gente utilize muito mais o cálculo mental. E eu acho sensacional. Algumas pessoas mais velhas nunca nem ouviram falar nesses dois métodos aqui de pedindo emprestado. Elas só conhecem esse método aqui. Existe mais uma técnica que está ficando muito popular na internet e que é ótima quando o número de cima, o maior número, termina assim em vários zeros. Veja só. Essa técnica consiste em a gente pegar o antecessor de cada um dos números envolvidos. Veja só. O antecessor de 5.000, aquele que vem antes do 5.000, imediatamente antes, é o 4.999. O antecessor do 1.283 naturalmente é o 1.282. E agora veja só. Eu estou dizendo para você que essa subtração aqui, essa nova, é equivalente à anterior. Veja só. A gente já viu que o resultado dessa subtração é 3.717. Agora veja que 9 tira 2 fica 7, 9 tira 8 fica 1, 9 tira 2 fica 7, 4 tira 1 fica 3. Não é o mesmo resultado? Tinha que ser. Essas subtrações são equivalentes. 4.999 é uma unidade a menos que 5.000. 1.282 é uma unidade a menos que 1.283. Então a diferença entre esses dois números aqui tinha que ser a mesma diferença entre esses dois números aqui. E a vantagem é que essa subtração aqui pode ser mais fácil de ser realizada para muitas pessoas. Essa técnica é ótima de ser utilizada quando o número de cima, o maior número assim, termina em zeros. Agora, tem um método que é muito utilizado no comércio que eu adoro. É o método de completar o menor número até obter o maior número. É sensacional. Veja, aqui está a mesma conta, 5.000 menos 1.283. E como é que funciona o método de completar? Bom, a gente parte do menor número, 1.283, e realiza adições até a gente chegar no maior número, que é 5.000. Aí a gente vê quanto que a gente adicionou para chegar lá. É muito fácil. Se você prestar atenção, é muito fácil. Por exemplo, 1.283. Quanto que falta para que a gente chegue em 1.290? Aí você vai dizer é muito fácil, professor. De 1.283 para 1.290, é só você adicionar 7 unidades. Não é verdade? Beleza! Agora, de 1.290, para você chegar em 1.300, quanto que falta? Professor, de 1.290 para 1.300, falta só 10 unidades. Muito bem! É verdade! Agora, de 1.300, para você chegar em 2.000, quanto que falta? Fácil de novo, professor, de 1.300, para chegar em 2.000, faltam 7 centenas. Falta 700, beleza! E de 2.000, para a gente chegar em 5.000, opa, errei o pincel, mas vai dar certo, tem que acreditar. De 2.000, para chegar em 5.000, quanto que falta? Falta apenas 3.000, professor. Pois, muito bem! Então, o resultado vai ser 3.700, e 10 mais 7, 17. Então, o resultado é 3.717. Então, a gente parte do menor valor e vai completando até chegar no maior valor. Você deve ter percebido que primeiro eu completei utilizando algumas unidades, depois utilizando uma dezena, depois utilizando algumas centenas, e depois utilizando algumas unidades de milhar. Fazendo isso, fica muito fácil. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele ajudou. Você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. E como sempre, se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo especial para você explicando a seguinte subtração. Quanto que é? 4.000 menos 1.576. Você pode utilizar a estratégia que você preferir. Quando você obtiver o resultado, deixe um comentário com ele, eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu explico essa subtração utilizando várias maneiras assim também. Uma delas, eu tenho certeza, vai ser mais fácil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!